Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Os Estados Unidos vão permitir a entrada de crianças não vacinadas, desde que elas estejam acompanhadas por um adulto vacinado. Isso aí vale para brasileiros, Barão? Bom dia. Fala, Megali. Bom dia para você, para Carla, para a Sheila, todo mundo no Brasil. Acho que era a última informação que faltava, Megali, nessa volta dos turistas aqui aos Estados Unidos. São pessoas, turistas de 33 países, incluindo o Brasil, que vão poder retornar direto aqui para fazer o seu passeio, para fazer a sua visita, a partir do dia justamente 8 de novembro, depois de um ano e meio em que essas pessoas, inclusive os brasileiros, não podiam entrar direto aqui por causa da pandemia de coronavírus. Obrigados a fazer uma quarentena de 14 dias, por exemplo, no México, na Costa Rica e até mesmo no Paraguai. Além de brasileiros também, todos os europeus. Então, a partir de agora, a partir do dia 8, as pessoas que estiverem vacinadas vão poder entrar aqui nos Estados Unidos. Precisa estar, sim, com as duas doses das vacinas, ou com a dose única, por exemplo, da Johnson & Johnson, e fazer um teste comprovando que está negativo para a Covid antes de entrar aqui nos Estados Unidos. E a última dúvida que faltava, Megali, é sobre as crianças. Por exemplo, quem tem menos de 12 anos, ou melhor, menos de 12 anos, já que tem a da Pfizer, a possibilidade de tomar quem tem 12 anos de idade. Então, a dúvida que ficava era essa. Quem tem menos de 12 anos ainda não tem nenhuma vacina liberada aqui nos Estados Unidos, e isso deve ser liberado no final desse mês, comecinho de novembro, mas ainda não existe essa possibilidade. Ontem, a Casa Branca bateu o martelo, dizendo que as crianças, muitas que vão para os parques de Orlando, por exemplo, acompanhadas de adultos vacinados, vão poder entrar aqui nos Estados Unidos. Essa é a pergunta que eu mais respondi para os ouvintes da Bandidas FM nas redes sociais disparado nos últimos tempos. Primeiro, quando os Estados Unidos reabririam para os turistas de uma forma definitiva, e a data foi marcada, 8 de novembro, e a partir daí questões, por exemplo, sobre a vacina. Todas as vacinas que são oferecidas no Brasil foram autorizadas, todas são liberadas pela Organização Mundial da Saúde, então não tem aquele papo que só uma ou outra, não, todas, a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e também a da Johnson, as todas oferecidas no Brasil, todas que estão autorizadas para entrar aqui. E a última pergunta era justamente essa, como ficaria a situação das crianças não vacinadas? Muito bem, as crianças não vacinadas, acompanhadas de adultos vacinados, vão poder voltar a entrar aqui nos Estados Unidos, e os preços das passagens, evidentemente, estão bem salgados, sem falar no dólar, né, Megali? O dólar tá brincadeira, aliás, ontem bateu em 5,60, quanto tá o dólar, criançada? 5,60, é, mas a gente tá num momento de pelo menos alto astral em relação à volta à normalidade, né, quando a gente lembra de um ano e meio atrás, cada hora é uma, era uma, né, fecharam os cinemas, as escolas estão suspensas, fiquem em casa, home office, os Estados Unidos suspenderam os voos da União Europeia, depois do Brasil também, depois praticamente não tem mais voo no mundo, não tem mais avião circulando, uma loucura, e agora a gente vai dando passos em direção à normalidade, isso volta ao normal, isso volta, isso volta, isso volta de pouquinho, a gente vai voltar à normalidade absoluta em breve, tomando todos os cuidados, obviamente, eu tenho certeza. Barão, bom trabalho pra você, o Barão volta daqui a pouquinho no Band News Station às 11 horas da manhã, ao lado da Carla Bigato, até mais. Valeu, 5,60 é muito de idade, hein, papai papudo, valeu, até mais tarde.